Agora, emagrecer a gente começa a ficar mais feliz, né? Principalmente quem tá mais acima do peso. E quando a gente fala de felicidade, a gente fala de sorrir. E sorrir gostoso. Tem coisa mais gostosa do que aquele sorrisão aberto gostoso, né? Mas tem gente que ainda anda com a mão na boca. Tem vergonha de sorrir, que às vezes tá faltando um ali, outro ali. Ou o dente tá muito amarelo, não é verdade? Existem formas de você corrigir isso, deixar o seu sorriso mais bonito. A gente separou no Boletim Saúde, dez sorrisos que estão dando o que falar aí pelo mundo, viu? São os sorrisos mais, mais. Vamos ver se você concorda com essa lista aí, olha. Que a Taylor Swift não é uma santinha, todos nós sabemos. Mas uma coisa temos que reconhecer. Ela tem um belo sorriso. A Taylor já passou pelo dentista e, segundo ela, usou o aparelho. Linda, jovem, o que poderia completar a beleza de Jéssica Alba? Ah, sim, seu sorriso. Falar de Jéssica, na verdade, é meio clichê quanto aos comentários sobre seu sorriso. Mas, mesmo assim, não podemos deixar de citá-la. Em entrevistas, apresentações ou o que seja, dizem que ele tem um ar meio metido. Mas temos que assumir que Usher tem um sorriso bonito. A Puskett Doll Nicole tem um belo sorriso. Branco, alinhadinho, digno de ser citado e admirado pelos fãs. A modelo e atriz Tyra Banks tem um sorriso belíssimo. O brilho e a beleza de seus dentes não podiam sair despercebidos. Nick Minaj é meio que bizarra, faz caras e bocas, além de se travestir todo santo dia. Porém, ela realmente tem um sorriso bonito. A eterna tempestade e mulher gato Hailey Berry, além de não envelhecer nunca, tem um sorriso digno de ser citado. Até pouco tempo, nem sabíamos quem era essa garota. Mas é uma cantora country, destaque no Grammy. Carrie Underwood é uma jovem muito bela e seu sorriso faz parte do pacote de sua beleza. A eterna princesinha do pop do playback também entra na lista de sorrisos mais belos do mundo. A menina simplesmente tem um dos sorrisos mais doces e angelicais já vistos. Britney Spears já foi e ainda é um dos moldes de perfeição das celebridades. E por último, o ídolo Michael Jackson. Seu sorriso, quando visto, dava o que falar. Bem isso mesmo, né? Quando a gente via Michael Jackson sorrindo, né, gente? Que era muito raro, né? Ele tava sempre de máscara, né? Sempre tampado. Mas muito mais importante do que ter dentes bem branquinhos, né? Iguais a esses aí que a gente viu. É manter os dentes em ordem. Isso significa cuidar da saúde da sua boca, tá bom?